Seja bem-vindo e o palco é seu aqui. Obrigado, Miguel. Eu gostaria de apresentar o case da Maragujip. Nós estamos no Mato Grosso do Sul desde 1973. São 47 anos de Mato Grosso do Sul, no sul do estado, município de Itaquiraí. Nós estamos no bioma da Mata Atlântica com um índice plurviométrico médio anual dos últimos 40 anos de 1.600 milímetros por ano. A Maragujip trabalha com 80 colaboradores. Nós trabalhamos com sistema de CIP completo, terminação e confinamento. E, em determinado momento, em 2008, nós chegamos num denominador comum de que nós tínhamos que procurar um processo que viabilizasse as nossas reformas das propriedades. e foi quando surgiu a integração lavoura-pecuária. Nós estamos nesse processo já há 12 anos. Praticamente 70% da propriedade hoje já passou por ILP. E é o grande divisor de águas da Maragujip. Foi quando nós iniciamos esse processo. E a região desenvolveu muito, porque era uma região originalmente de mata, onde tinha a exploração de madeira. E com as formações, entrou a agricultura. E nós nos vimos no impasse da competição com a pecuária. Então, só tínhamos um caminho. Nós estamos numa região de valorização muito grande, 400 sacos de soja por hectare. E nós não tínhamos onde mais caminhar, a não ser melhorar os nossos processos, melhorar os nossos números, e procurar uma alternativa que fosse viável para competir com a agricultura. Nosso caro-chefe sempre foi cruzamento industrial, desde o começo. Nós estamos num programa de melhoramento genético há 20 anos. O programa Delta Gen inicialmente era Conexão Delta G e posteriormente virou transformado em Delta Gen. Nós somos pioneiros nesse programa de melhoramento genético. E a maneira de verticalizarmos o nosso processo foi procurar dentro do cruzamento industrial a gente eliminar a recria dos animais que desmamavam. Ficava um ano, como eu falo, um ano passeando pela fazenda para depois entrar no processo de terminação. Então, nós implantamos um processo muito interessante. Ele é um pouco complexo, mas eu espero que no final todos tenham entendido e para que a gente seja cadastrado como um circo virtuoso. Mas a integração lavoura-pecuária realmente mudou todo o processo. Aqui dá para a gente ter uma amostra do que é a pecuária, o que é a pastagem pós-ciclo de agricultura. Nós usamos dois anos de soja e milho, posteriormente voltamos para a pecuária e usamos esses pastos de integração lavoura-pecuária para trabalhar principalmente as categorias mais exigentes. Nesse caso, dá para haver uma fêmea jovem de 14 meses que está entrando nesse nível de pastagem para fazer o seu desafio, que é o desafio que nós utilizamos dos 14 meses para emprenhar precoce e superprecoce. O melhoramento genético sempre foi implantado desde o início como base para o nosso cruzamento industrial. A gente sempre pensou que melhorar a genética, melhorar o nosso nível de matrizes, quanto melhor a matriz, melhor seria o nosso produto final, que é o cruzamento industrial. Esse quadro mostra o nível de décadas. O que é a DECA? A DECA 1 são os 10% melhores animais dentro da base genética da Delta Gen, que hoje são 78 mil vacas. Então, dentro dessa base genética de 78 mil vacas, DECA 1 seriam as 10% melhores, DECA 2 as 20% melhores. Dentro do nosso projeto, anualmente, cada geração que é agregada no portfólio de cria de cada matriz, essa nova geração, essa vaca, todas elas anualmente são analisadas e nós ficamos no melhoramento genético somente com os animais DECA 1, 2 e 3. De DECA 4 até a DECA 8, essas vacas são direcionadas ao nosso plantel de cruzamento industrial e DECA 8 e DECA 9, nós, sistematicamente, nós eliminamos. Essa, para mim, é a frase de mais efeito da minha apresentação, porque, confirmando a colocação do professor Zequinha, que é um grande mestre que nós respeitamos há muitos anos e tem sido um direcionador do nosso processo também, nós entendemos que o grande segredo é matriz e o nosso programa de melhoramento genético sempre foi direcionado para que nós melhorássemos essa qualidade da nossa matriz, quanto melhor a matriz, melhor o nosso produto final. O nosso cruzamento industrial começou em 1979, nós temos 40 anos de experiência em inseminação artificial. Esse foi o primeiro produto que nasceu na Fazenda Maragogi, provavelmente um dos primeiros no Mato Grosso do Sul e foi uma inseminação de Aberdeen Angus que nós fizemos e aí, de lá para cá, são 40 anos até chegarmos em 2019 num produto como essa nuvilha, que ela tem 15 meses de idade, ela participou do concurso de carcaça da Associação Brasileira de Angus do ano passado. Esse concurso é realizado em Bataguaçu, é o concurso de maior quantidade de animais angus, meio-sangue angus, que são colocados numa planta no mesmo dia. Ele ocupa todo o abate da planta de Bataguaçu, ao redor de 1.400 animais meio-sangue. Esse concurso tem sete anos que ele foi implantado e nos sete anos de existência desse concurso, a Maragogi sempre se sagrou campeã, tanto nos machos como nas fêmeas. Essas fêmeas, elas ficam, dão um rendimento mais ou menos de 55% de rendimento de carcaça e os machos, 57%. O peso de abate das fêmeas é 466 quilos de média e dos machos, 553. O que a Maragogi busca no processo de cria? Nós buscamos a fêmea lucrativa, que tem que ter precocidade, os viseiros nascendo nos primeiros três meses de aparição, carimbo 8, 9, 10, desmamar pesado, no mínimo meio-metade do peso da mãe, e uma melhor qualidade de carcaça, que tem evoluído a cada ano, e ser abatido dentro do programa do novilho precoce do Mato Grosso do Sul, que nos dá um incentivo muito importante. Essa vaca que eu botei para ilustrar essa lâmina é uma das vacas mais, vamos dizer assim, conhecidas da Maragogipe. Ela é a 70711. Essa matriz é emblemática. Ela é mãe de dois touros extraordinários de central. é mãe de um touro chamado Pardo FM, que foi líder do Sumário Aliança, e também com outro touro diferente, é mãe de um touro que hoje está fazendo um diferencial muito grande da sua progene, que chama Itá FM. Então, eu fiz questão de deixar, botar essa vaga, porque ela é o símbolo do trabalho que nós estamos fazendo, o modelo de vacas que a gente está buscando dentro da Maragogipe. Os fatores que impactam o nosso resultado. O primeiro fator, com toda certeza, são as pessoas. Nós trabalhamos muito o nosso pessoal, procuramos com que eles evoluem, inclusive, numa das palestras do professor Zequinha em Amambai, nosso pessoal esteve presente lá, e eu tenho procurado fazer com que eles tenham bastante desenvolvimento. A nossa equipe é muito jovem. Apesar disso, são pessoas que estão conosco há muito tempo. Essa pessoa que aparece na foto é o nosso encarregado de pecuária, o Marquito. Ele tem 17 anos de empresa e é um colaborador de primeira naipe, primeiro naipe, que respira pecuária 24 horas por dia. É uma pessoa muito dedicada e ele aparece nessa foto aí que simboliza o trabalho que a gente faz buscando cada vez melhor com que as pessoas melhorem profissionalmente dentro da empresa. O outro fator é o melhoramento genético que ele, com o passar dos anos, ele se tornou mais uma fonte de receita dentro da Maragogipe, porque além de melhorar o cruzamento industrial, ele também, na venda de reprodutores e nuvilhas da conexão, da Delta Gen, ela se tornou mais uma fonte de faturamento e uma fonte de renda da empresa. Na parte de nutrição, nós temos fábrica de ração e sal mineral dentro da propriedade. A Prodap é o nosso parceiro nessa parte de nutrição. O manejo e o ambiente também são de suma importância dentro do nosso processo. Nos resultados dos últimos anos, a gente tem 82% dos bezerros nascem no cedo, ou seja, carimbo 8, 9 e 10. E nós temos, nos últimos 5 anos, a taxa de preenher geral. Para dar um N, a Maragogipe trabalha com um volume de 5 mil matrizes por ano. Em média, nós trabalhamos com 3 mil matrizes em cruzamento industrial e 2 mil matrizes no programa Delta Gen, melhoramento genético Delta Gen. Nos últimos 5 anos, esse foi o índice de taxa de preenher que nós obtivemos. Na estação de monta 2018, a gente teve uma pequena redução no índice de preenher em função de que nós aumentamos o desafio das nuvilhas, nós diminuímos o tempo, a idade de que elas entrassem em reprodução. Esse foi um N bastante importante, a quantidade de bezerras, nuvilhas que entraram aos 14 meses, isso aí teve uma repercussão um pouco dentro do nosso índice geral de preenher. Os resultados dos últimos anos, nós temos a taxa de preenher da estação 17, 18, 89% e a taxa de desmama 83%. Essa diferença aí que nós temos é 6,8%. Ela implica entre absorção e aborto, que é ao redor de 3,5%, e mortes, que nós temos ao redor de 3% também. Os maiores índices de morte da região, uma região de muita mata ainda, nós temos principalmente muitos casos de onça e cobra, isso aí é o que tem impactado bastante. Na taxa de preenher da 18, 19%, nós tivemos 85% de preenher e uma taxa de desmame de 81%, onde nós reduzimos o nível de absorção para 3% e mortes ficamos com 1,1%. Essa foto demonstra o capataz mais antigo que nós temos hoje na Maragogipe, é o Neno. Ele tem 31 anos de empresa e é filho daquele colaborador que apareceu em 1979, segurando o primeiro bezerro meio-sangue-angos que nasceu na nossa empresa. Ele praticamente nasceu na Maragogipe e hoje é o nosso capataz mais antigo. Dos resultados dos últimos anos, nós temos, em um retiro, a gente tem um protocolo, nós usamos o protocolo monodose, nós obtivemos 63% na primeira IATF, 64% na segunda e um índice final com 13% IATF. Nesse retiro, a gente não faz repasse com o touro, nós fazemos somente cruzamento industrial e utilizamos três doses sem repasse, três doses de Aberdeen-angos. Nós tivemos um número de 87% de preneias com duas IATF e 90,2% com três IATF sem repasse. Sistematicamente, as matrizes vazias foram eliminadas. Nos últimos anos, no melhoramento genético, animais Nelore, nós tivemos um crescimento, um decréscimo de peso em função do mês de nascimento. Isso é um índice importante que o professor Zequinha tinha sugerido na palestra e isso demonstra que, conforme o carimbo do bezerro, o bezerro nascido no mês 8, ele pesa os machos 284 quilos e, conforme for aumentando o mês de parição, carimbo 9, carimbo 10, vai diminuindo o peso na desmama, tanto nas fêmeas como nos machos. Então, isso aí é um processo muito claro que a gente deve buscar, preferencialmente, diminuir a estação de monta, ficar no máximo entre carimbo 8, 9 e 10, que é o objetivo, os bezerros mais pesados e que tem um melhor rendimento. Nos últimos anos, nós tivemos o melhoramento genético, o peso de desmama médio, nos machos 258 quilos e nas fêmeas 229. Isso falando na parte de Nelore. O cruzamento industrial é um modelo à parte porque os nossos animais de cruzamento industrial, 100%, a partir dos 45 dias de idade, eles começam a comer no Cree Feeding, inicialmente 1% do seu peso corporal, até um limite de 3 quilos por animal dia. Os machos, eles desmamam com um peso médio de 344 quilos, eles vão para o abate com 553 quilos, ficam 134 dias no confinamento e ganham 209 quilos nesse período. Isso dá um ganho mediário de 1,6 kg. As fêmeas, que desmamam com 319 quilos após ficar o período de amamentação no Cree Feeding, são abatidas com 466 quilos, ficam 102 dias no confinamento e 147 quilos é o ganho delas no confinamento com um ganho médio diário de 1,4 kg. Eu espero ter demonstrado o trabalho que a gente vem fazendo e estamos à inteira disposição de que for necessário. Nós estamos, nesse ano, comemorando nossos 20 anos de seleção dentro da Delta Gen. Esse é um trabalho muito importante que é feito, de melhoramento genético. Eu agradeço muito, Miguel, pela oportunidade para demonstrar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e estou à inteira disposição. Aqui está a última lâmina, que é os meus contatos. Tem aqui o nosso Instagram, Facebook, e-mail, telefone, o que for necessário. Estamos à disposição para que os amigos que tiverem qualquer dúvida estão aí os nossos contatos. Como diz o Miguel Cavalcante, vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.